Oiê, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. No vídeo de hoje, comprinhas e os meus últimos presentinhos de aniversário. Vim mostrar pra vocês hoje, porque promessa é dívida, então estou aqui. Lembrando que tudo aqui, do mínimo, hoje a gente não tá vindo com muitas coisas, mas eu fiquei de mostrar, então vamos mostrar. Vou começar pelos presentinhos de aniversário. Vou começar com este batom. Batom líquido de Dona Bruna Tavares. Esse aqui eu ganhei da queridíssima Viviane, lá do serviço. Esse é o batom Karol. A Vivi já tinha me dado o esmalte da Colorama, da coleção do Divertidamente. Nossa, os batons de Bruna têm um cheirinho muito característico. E aí, ela também me presenteou com este batom, que pra gente que ama maquiagem, é tudo, né? E aqui eu tenho brusinhas. Isso mesmo, eu tenho blusinhas que fazem parte do presente de aniversário que o meu irmão me deu. Ele me deu um cartão presente da C&A e eu estava querendo muito essas blusinhas caneladas. Eu já tenho uma verde militar que eu amo, amo, amo. E eu queria mais algumas pra trabalhar, pra poder sair, que elas são muito arrumadinhas, bonitinhas. Então, eu aproveitei, comprei algumas peças e vou mostrar agora. Vou começar com a que eu já mostrei. É essa daqui, que é um tonzinho de burro quando foge. peguei a azul royal é isso é e peguei a preta elas fazem parte da linha basic, tá? de C&A e peguei ainda essa malinha aqui, maravilhosa, do lustrado, formosérrimo, preto e branco essa eu peguei P, porque eu achei a forma dela grandinha, tá? e essa aqui em algodão, a linha em algodão eu peguei M porque eu não gosto de nada muito justo. As regatas caneladas eu também peguei M essa aqui de algodão foi R$ 25,99 a listrada R$ 39,99 e as caneladas R$ 49,99 daria um pouco mais de R$ 200,00 mas eu tive desconto de aniversário então meu amor, tudo saiu por menos de R$ 200,00 cinco blusas aí que eu vou usar demais com toda certeza deixa eu falar logo que nos lábios hoje eu tô usando o Joy Sleep Marekjada Tarte de hibiscus hidrata muito os lábios e a fragrância é bem gostosinha e as comprinhas eu vou começar com essa daqui que foi uma comprinha de supermercado Seda Boom Solte Seu Crespo creme para pintear modelador antifreeze eu comprei na promo, gente tava R$ 7,99 eu comprei uma dessa que eu mostrei no vídeo anterior pra vocês e foi muito mais caro mas eu comprei numa farmácia aqui de Salvador dessa vez eu encontrei no supermercado Rede Mix e tavam todos os cremes para pintear de seda na promo então eu resolvi pegar isso pra testar na promo também mas no Primer Day já tem uns meses aí que passou, né eu comprei esta água micelar de Nivea e eu paguei só R$ 16,99 era pra eu comprar mais? era mas eu não tô querendo manter muitos estoques aqui em casa porque eu não tenho espaço então peguei apenas uma num ótimo preço, diga-se de passagem e eu tenho aqui comprinhas da Imagine Tudo Isso que é o que? é onde eu acho as novidades mais rápido mas novidade dos baratinhos, tá gente? eu tô aqui dobrando minha perna, eu me perdi novidade dos baratinhos mas eu vou trazer novidades aí no próximo vídeo de compras espero, tá? trazer novidades no próximo vídeo de compras de uma lojinha aqui de Salvador de Baratinhos que ela agora tá com preço único de R$ 10 eu já trouxe produtos dela aqui mas ela era R$ 12 quem lembra? deixe aí nos comentários vão ver esse vídeo de compras e correm lá pra ver mas sempre vem, né? os bilhetinhos do Amor lá da Imagine que são maravilhosos vem os mimos as chuchinhas esse aqui que eu adoro pra sobrancelhas as máscaras sociais e eu comprei lá eu queria uma água micelar baratinha água micelar não uma bruma baratinha porque eu acabei com as brumas e eu queria algo pra usar nos testando makes com vocês consegui essa aqui de Miss Lari que é a Fix Mate eu já tenho uma bruma de Miss Lari que eu gosto bastante mas ela não é mate então eu trouxe essa e ela foi R$ 16,90 daí Ruby Rose lançou na linha Mood esses batons e eu trouxe um ele também foi R$ 16,90 vou tentar abrir aqui pra vocês ele é mais assim em tons avermelhados ó é um marrom avermelhado aparentemente cheirinho bom de tutti-frutti e deixa eu ver se ele me diz aqui o tom, né Mysterious o tom Mysterious custando R$ 17,90 eu trouxe esse triozinho de SP Colors que é iluminador bronze e blush é da coleção Docinhos Brasileiros é que graça tem muito cheiro de chocolate lindíssima de Ruby Rose da linha Silk Skin foi febre este blush e quando nenhum lugar tinha só latinha eu comprei lá e paguei R$ 17 R$ 17,90 não foi o melhor dos preços até porque nessa lojinha agora de 10 já tem pra vender mas quando só tinha lá eu não aguentei, né eu dei uma deidadinha aqui e esse tom é lindo é o tom Malve Bloom assim, eu toquei o mais me apaixonei pelas fotos e vídeos e por último mas não menos importante sabonete facial de Ruby Rose e Ruby Rose postou isso aqui gente hoje amanhã eles tinham sabe postou ontem hoje eles tinham então assim foi R$ 24,90 não foi baratinho mas eu tenho aqui R$ 590 ml de produtos e vai durar muito é da linha Ruby Skin da linha Basics e ele disse que tem extrato de aloe vera e glicerina amo essas embalagens de pump deixa a embalagem muito mais valorizada e lógico como aqui eu sou uma reaproveitadora de embalagens vocês sabem que aqui facilmente vira embalagem de sabonete líquido para o corpo depois ou até mesmo de sabonetes faciais que vendem refil como a Deryl a La Roche então assim Ruby Rose arrasou vamos testar em breve conto mais para vocês no usados da semana e é isso esse foi o vídeo de hoje bem mais rapidinho mostrando os últimos presentinhos e as últimas comprinhas que chegaram por aqui até achei que o Correios ia me entregar uma última que eu fiz mas não bateram aqui então não sei quando vão bater e como era uma compra pequenininha para vocês verem agora eu vou ter que juntar muitas outras coisas então vai demorar um pouquinho mas é isso minha gratidão a vocês que tiveram comigo até aqui mais um vídeo de comprinhas espero vocês para os próximos e para os próximos vídeos porque não só de comprinhas viver sem canal mas de vídeo de o que? testando make pinte a outra cápsula usados make da cápsula favoritos acabados o que eu achei então a gente tem infinidade de vídeos aqui no canal para o seu entretenimento então por favor vão lá conferir vão deixar o joinha para mim os comentários vamos entreter tá bom? um super mega big beijo fiquem com Deus amo muito muito vocês e tchau tchau